Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E esse aqui T-NetKP HQ. E esses são os melhores do mundo. KK, Superman e Batman. Já ouviu falar? É, do Dave Gibbons. Tem um filme bem legal com eles por aí. É. É uma bosta aquele filme. Eu não sei porque você tem ele em Blu-ray. Eu tava fragilizado. Certo. Eu peguei o Blu-ray do Liber pra assistir. Eu tava fragilizado com a minha namorada. Não, pior é que eu comprei o Blu-ray, mas eu realmente tava fragilizado. Eu não me lembro quem tinha me dado o pé na bunda na época, assim. Mas enfim, nem com o pé na bunda. Mas enfim, isso aqui é o seguinte. O Dave Gibbons começou a escrever gibis. Porque ele desenhava, obviamente, você conhece ele, de Watchmen e outras coisas e outras mais. E ele decidiu que ele ia escrever gibis. E daí ele pegou esse título Os Melhores do Mundo, que tem lá nos Estados Unidos. E falou, poxa, eu vou fazer um resgate das histórias mais simplistas. Mais simplinhas, assim, mais bonitinhas. Do Batman com Superman. Então vamos ter uma ideia genial. O Coringa vai para a Metrópolis e o Lex Luthor vai para a Gotham. É isso. E tem um lance, né? Porque acho que, se não me engano, é noventa e pouco a história. Comecei na década de noventa. Vamos ver. Logo na primeira página a gente vê, assim, na primeira página da historinha. Acho que é noventa e dois. Aqui, ó. Mil novecentos e noventa. Mil novecentos e noventa. Nessa época, pô, tinha tido a Crise das Infinitas Terras. O Superman tinha tido o Restart lá em oitenta e cinco e tal. Isso. E essa história que se propõe, na verdade, é ser a primeira parceria dos dois. É, é isso aí. É isso que é o mais legal, assim. Tipo, eles se encontrando pela primeira vez. Só que eles já estavam estabelecidos. Eles já... Um já sabia da existência do outro. Só que eles nunca tinham feito amizade, assim. Nunca tinham... Então tá naquelas, assim, tipo, começo da série. Cara, primeiro. Comparando com o filme de Snyder, isso aqui é uma obra-prima. É maravilhoso. É muito melhor. Certo? Então já colocando. Isso quer dizer muito. Você não discorda, não é, também. Você não tá concordando muito, não. É, eu acho que comparar com o filme de Snyder, que é uma bosta. Não adianta pra nada. É que é legal. É honesto. Gostei tão de mim. É honesto. Vamos mostrar a arte. A gente não mostrou a arte, cara. E aí que tá o ponto alto de CGV é exatamente a arte, que é do... Isso. É, Steve Rude, né? Isso. Steve Rude. Deixa só eu achar aqui. E cara é muito massa, cara. A arte... Porque o Rude, ele tem um todo no trabalho clássico, ele faz uma composição moderninha, ele não respeita, ele não é que não respeita, ele não usa o grid certinho. Ele faz os quadrinhos menores, outros maiores, assim, ele faz um desenho que sai do painel e invade o outro. Tipo assim, me lembro um pouco de o Weissner, assim, nesse sentido, assim, de... Tem uma cena do Batman dele, que bem... E as cores são Steve Olive, cara. Então é bem... Bem... Bem brilhante. Era aquele começo da... Da cor computadorizada, né? Da colorização pro computador. Eu acho sensacional, cara. Ah, é massa. É muito legal. Olha lá. O Coringa. Não, e tem um lance infantil. Ele é inocente. É, ele é inocente. Só que ao mesmo tempo que ele é inocente... Ele não te ofende. Exatamente. Ele não te trata feito idiota. Então, é muito maneiro. E daí tem aqui os extras, que são sensacionais. Porque nos extras, o... Não sei se é o Rudy ou é o... Mas eu acho que é o Rudy. Que fala que, tipo, ele tinha feito os designs, ele queria os designs originais. Então o Batman era pra ter aquelas nuvinhas roxas ali, em 1939, assim. Ah. E, tipo, era pra ele ter uma roupa mais antigona. Aí diz que... E o Superman usava a elipse preta e tal, assim. Aí diz que os caras falam, não, você tem que modernizar. Ah, não sei o que. Daí ele falou, não, eu vou modernizar. Daí ele tirou a elipse preta do Superman. Deixou o Batman mais moderninho. Só que daí os caras queriam que ele ficasse mais parecido ainda. Daí ele falou, não. Isso é o máximo. Esse é o limite. Esse é o limite. O Batman até... Tanto é que esse Batman é legal, porque ele tem os chifrinhos, a máscara dele, o tipo dos olhos. É o Batman do... Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu só achar. Aqui, ó. É uma depois dessa. Que... A máscara, o jeito que ele desenha a máscara, os chifres, os olhos, é o jeito que o Batman era pelo finger, né, as primeiras opções. E daí, porra, cara, é uma delícia de ver a história. Então, a história é bem frágil até, assim, mas é tão legal. É só isso. O Luthor vai pra Gotham City e o Coringa vai pra Metrópolis. A história gira em torno de um... Porque supostamente as duas cidades, eu não sei se elas... Porque eles localizam elas. Mas uma tá num canto, outra tá no outro. E no meio tem um orfanato de Midway, que é do meio do caminho. E aí tem toda uma história do cara que era dono do orfanato, que ele usava as crianças pra roubar, e daí ele foi preso, e daí ele morreu, e daí depois você descobre que ele não morreu, você descobre que uma das crianças que ele tinha continuava tocando o negócio, enfim, etc, etc. Só que o que era engraçado é que... Tudo gira em torno desse orfanato, o cara fica muito confuso o lance de venda e compra. Sim, porque o Coringa compra e vende pro Lex, que compra de não sei quem, então... Tipo, esse lance é um troço que eu não consegui entender, eu li essa porra prestando atenção, eu não consegui entender quem comprou de quem. E daí o foda que eu achei que são três partes. Na segunda já dava pra fechar a história. Então, sabe o que eu achei que tinha fechado na segunda também? Pois é, porque tipo... Mas tem mais uma, deve ser outra história. É, e daí você lê. É a mesma. É, não, é a continuação, daí você lê assim. E daí tipo, porque eles têm o lance do orfanato, no segundo número eles resolvem o lance do orfanato, apenas os caras, só que nem no terceiro o Lex e o Coringa estão brigados e um tá atacando a cidade do outro. É. E daí eu... Tá, tudo bem, a arte do Olhos é bonita, mas... É tipo assim, que nem o lance do orfanato. Perdido, né? É, que nem você tentar entender quem é que comprou o orfanato, cara. Mas aí tipo... Porra! Então, mas a questão é assim, eu paguei 13 reais, 12,90. Valeu. Valeu. Eu não compro nem o x-salado de indica esse preço, né? Eu acho que eu paguei um pouquinho mais. Mas se eu tivesse pagado... Sei lá, 25, eu acho que eu não ia curtir. Eu paguei um pouquinho mais, eu paguei, paguei. Eu não, eu paguei 13. Ai, ai, ai. Tá, tudo bem. Então, e é isso. É uma história bobinha, mas também não te ofende. Ai, que é bacana. Cara, não. É uma boa história de super-herói, cara. É um comic book. É um bom comic book. Isso, é isso aí. Só que o problema é que devia ter parado no 2, né? Que era que a gente tem atenção, apesar de tudo, não diz muita coisa. Mas, enfim. É isso. Posto isso, espero que vocês tenham anotado a dica. Se quiserem revisitar, revisitem. A Warner precisa do seu dinheiro, então pode comprar, porque quase ninguém lê Batman e Superman hoje em dia. Lógico, lógico. Ninguém. São personagens que estão perigando serem esquecidos pela humanidade. Então, compre. Não, mas tem... Ajude a Warner. Isso. Você tem que comprar, porque senão a Warner será vendida para a Disney também. Exatamente. Mas daí vai ser legal. E você não quer ver o Homem-Aranha se encontrando com Superman, assim. Isso já aconteceu. Já, já foi legal. Foi tão bom. Enfim. O descolamento de ar, já tirava. Mas, então, enfim. No final das coisas, não esquece que dia 15 de dezembro, 15 de dezembro, por causa do festival de ano, vai ter o It Club. E a gente vai falar com o Robson Vilauba sobre o Notas de um Tempo Silenciado. Vai lá, NetBank. A gente espera vocês lá. Adios. A gente espera vocês lá.